Deixo aqui o nome de uma criatura, a quem sempre amei e com quem vivi nos últimos dez anos. Anexo a estes papéis, tudo que se relaciona com ela, nome, endereço, etc. Acho que já chegamos ao limite, não podemos aguentar. Por favor, falta muito pouco. Continua. Minha cunhada, Vera, tem sido minha cúmplice em todos os meus negócios. É mentira. Ela sempre esteve apaixonada por mim e tivemos momentos muito agradáveis, mas eu não a amei. Ela apenas me foi sempre muito útil. Isso é mentira. O Teófilo enlouqueceu. Você não acredita, não é? Nem você, não é, meu filho? Eu não sei qual foi a intenção do Teófilo de fazer isso. Dizer que eu era apaixonada por ele e que eu fui cúmplice dele. Ele é um louco. Não xinga o meu pai. Mas eu não sei por que ele fez isso comigo. Vamos, vamos. Continua. Eu quero saber o que ele diz. Vai. Vera foi uma excelente auxiliar. Devo muito a ela e o crescimento da minha fortuna. É evidente que ela teve sua parte nos lucros. Quanto aos meus bens, caberão em sua parte disponível, nas exatas proporções, na forma da lei, aos meus legítimos herdeiros. Termino me congratulando com todos os membros da família, a que não desejo ver tão cedo, já que parto em companhia da mulher que amo. Está assinado o Teófilo Muniz e datado. É só isso. Eu já sei o que aconteceu. O Teófilo quis se vingar. Vingar de quê? Ele quis se vingar porque ele não queria que nós fôssemos amigas. Já causou você de ser cúmplice dele, tia. Só uma pessoa desequilibrada em acreditar numa coisa dessas. Eu nunca me dei com ladrão. Meu pai não era ladrão. Ah, sua boba. Você não acredita nisso, não é, meu filho? Tia Leonor, nós já vamos, tá? Você que sabe, meu filho. Olha, apesar do procedimento do tio Teófilo, a minha amizade pela senhora continua a mesma, tá? Obrigada, Zé Paulo. Até logo. Até logo pra todos, Lê. Tchau. Zé Paulo, eu quero falar com você. Você não acreditou nas infâmias do Teófilo, não é? Mãe, esse assunto não me interessa. Claro que tem que te interessar, meu filho. Ele inventou que eu era apaixonada por ele, que eu fui cúmplice dele. Isso não é susto, meu filho. Chega, mãe, eu não quero mais saber desse assunto. Não grita comigo, eu sou sua mãe. Olha pra mim que eu sou sua mãe. Mãe, a gente conversa em casa. Além do mais, eu não suporto escândalos. Essa turma toda foi almoçada. É. Bom, fizemos a nossa obrigação, né? Você tá arrependido, Araquim? Eu não. Nem eu. Olha, quando eu descobri tudo, eu não podia acreditar. Um homem tão respeitado, com ruas, fundações, tudo no nome dele. Um ladrão pior que os outros, né? Porque roubou de gente pobre. Nojento, não. Imagina, ele se aproveitou das facilidades do cargo político. Roubou de gente que confiava nele. Crápula. E o Otávio? O Otávio agotando orgulho pela memória do pai. E a Ruth? A Ruth com aquela idolatria pelo pai. Dois imbeciles, né? Bem feito. Ladrão, mentiroso! Calma, Tadio. Quando eu penso que eu deixei de fazer tudo o que eu mais gostava pra satisfazer a vontade do meu pai, o meu sonho é o automobilismo. Eu sei. Desde criança eu sonhava com isso. Eu acompanhava a carreira dos meus grandes ídolos. Eu tinha álbuns com fotografias, os grandes recordes. Eu sabia tudo sobre carros, padre Julião. Mas meu pai quis que eu ficasse na corretora. E eu fiz a vantagem dele. Eu satisfiz. Eu assumi a corretora por respeito. Por admiração. Quer dizer, eu quebrei, eu cortei a minha carreira. Por um homem que não merece um aperto de mão. Um miserável. Um miserável que se aproveitou da ignorância das pessoas que respeitavam ele. Isso é imperdoável, padre Julião. Meu pai é o pior dos homens. Senhor. Muito bem. Mas agora você está livre. Você está livre pra seguir a carreira dos seus sonhos. Não. Não, padre Julião. Agora já passou muito tempo. Não dá. Droga! Calma, Tadio. Por favor, calma. O meu pai só sofreu por causa dele. Não, Sermão, diga isso. Senhora, padre Julião. Imagina conviver com o filho de uma aventura de sua mulher. Não, não. O seu pai não sofreu nada por causa do Tomás. O Tadio. O Tomás entendeu o que você falou. Ele também não tem culpa. Mas, Sermão, o seu pai não sofreu por nada. Nem por ninguém. Qualquer hora dessa, sua mãe vai lhe falar toda a verdade. Que verdade. Deus.